DJ WM 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 Olha a sereia e o bronzeado É, essa escolha dedo Morena verdadeira do cabelo cateado Tem cinco tatuagens, me deixo pra usar E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, hoje é desqui Verde em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de arranjar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne e passa Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, cai fora, irmão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se levando tudo que passou Olha a maré a todo tamanho da morena Topo brasileiro, eu vou lá do seu sal Nunca imaginei Fora do mar Lina, linda Mas que abra a prima Fica em mona linda Para a via Dona da marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de palgodinho Tapa no pandeiro e um galinho no gin Chega que a ilagrima do cabaquinho Tá chorando É o WN, samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prata A sereia, samba, não pros pirata A pisada da nega é diferente O coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do surdo Desce um mais drama Pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Fez o luca na mesa E no repertório é tipo pular Nós tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de palgodinho DJ WL E aí DJ Gelli Eu mando aqui na Foz